A gente anda sem contando já tem mais de um mês e pouco Se eu te aperto você some, mas cê vem se eu deixo frouxo Tá bom pra você assim, mas não tá legal pra mim Já deu liga demais nosso corpo, mas se não tiver amor Cê não vai ver de novo Você não quer namorar, só tico-tico no fubá Quer rolinho sem apego, eu tico-te conheço Cê não quer namorar, só tico-tico no fubá Quer rolinho sem apego, eu tico-te conheço A gente anda sem contando já tem mais de um mês e pouco Se eu te aperto você some, mas cê vem se eu deixo frouxo Tá bom pra você assim, mas não tá legal pra mim Já deu liga demais nosso corpo, mas se não tiver amor Cê não vai ver de novo Você não quer namorar, só tico-tico no fubá Quer rolinho sem apego, eu tico-te conheço Cê não quer namorar, só tico-tico no fubá Quer rolinho sem apego, eu tico-te conheço Cê não quer namorar Cê não quer namorar, só tico-tico no fubá Quer rolinho sem apego, eu tico-te conheço Cê não quer namorar, só tico-tico no fubá Quer rolinho sem apego, eu tico-te conheço Laralala, 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 laralala Só tico-tico no fubá Eita que agora foi! Eita que agora foi! Obrigado.